Bom dia, bom dia, bom dia, cancerianos e cancerianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Espaço Gratidão. Queridas almas infinitas de luz, é com muita honra, com muita gratidão que eu trago essas mensagens, tá? São mensagens intuitivas e coletivas, não vai ressoar com todos e nem tudo vai ressoar na sua energia. É muito importante que você dê uma olhada também, desculpa, no seu signo ascendente e no seu signo lunar, tá? Essa tiragem, ela é destinada a quem possui só Lua, ascendente, Vênus, Mercúrio, Marte e Júpiter no signo de Câncer, ok? Se você tem outro ponto forte no signo de Câncer, ou se você está aqui para saber de um canceriano ou de uma canceriana, posso sim estar falando com vocês. Gratidão, ok? Queridas almas, peço humildemente e gentilmente que você deixe o like de vocês, é muito importante para que o meu trabalho seja reconhecido, para que essas mensagens cheguem até mais pessoas, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que vem crescendo a cada dia, tá? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que será ajudada e beneficiada com essas mensagens e, claro, comenta, eu faço questão de ler e responder todos os comentários que vocês fazem, gratidão de todo o meu coração, ok? Na descrição do vídeo eu deixo o cronograma fixo da minha semana, sites, para vocês fazerem mapa astral gratuito, eu indico dois sites para vocês, eu indico também a Renata Coelho, se você quiser um mini mapa astral, um linguagem de fácil entendimento e valor acessível, ela faz um trabalho lindo e maravilhoso, tá? Mais uma coisa, deixo para vocês o meu contato do WhatsApp, caso você deseje conversar comigo ou marcar uma consulta particular, minha chave pica caso você deseje fazer uma contribuição espontânea e voluntária para o Espaço Gratidão, e entrego para vocês também aí, né, o idolink, o meu mini site, e também tem aí o link do vídeo em que eu falo, eu conto a minha história para vocês, tá? E a partir disso, né, você consegue, você encontra com toda certeza inspiração e motivação, tá? Se você já é inspirado e motivado, você vai encontrar mais disso. Se você não está, assista porque você vai se inspirar e vai se motivar, eu garanto para você. Ok? Queridas almas infinitas de Deus, bora lá? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença do seu som, Deus, Deusa, salve. Salve todos os senhores do Acártico, guias, mentores e guardiões, acontecimentos, possíveis, possíveis acontecimentos, energias e mensagens do mundo espiritual para vocês, cancerianos e canceriana, gratidão. Momento aí de vocês começarem a construir o sonho de vocês, afinal, aqui nós temos a carta dos sonhos, talvez até alguma pessoa chegando até vocês ou voltando até vocês, tá? O que acontece aqui é que o universo está fazendo os movimentos na sua vida para que você alcance os seus objetivos, a sua vitória, para que você ganhe aí a vida, para que você ganhe aí os seus prêmios, as suas conquistas, né? Acredite no teu brilho, confia na espiritualidade que está com você, busque a eles e principalmente tenha esperança porque momentos muito bons estão vindo em sua direção, gratidão. Então, pode-se preparar que sonhos começarão a ser construídos e alguns até já realizados. Energia para o coletivo de câncer, a Imperatriz aí, trazendo algo novo, né? Uau, gente! Ó, eu já começo para vocês aí com um conselho e um possível acontecimento, uma energia, tá? Aqui nós temos a Imperatriz, que é um arcano maior, falando de algo novo que acontece, de vocês próximos, uma energia de manifestação, uma energia de gerar, de criar algo novo na vida de vocês. Só que, para a gente trazer o novo, a gente precisa soltar o velho. Eu vejo a energia de apego, eu vejo você ainda apegado a algo que aconteceu, né? Em algum momento. Pode ser no campo efetivo, pode ser no campo amoroso, não interessa. O que interessa aqui é que você não está olhando para o momento presente, você ainda está apegado a alguma pessoa, situação ou coisa, tá? E que, na verdade, faz com que você fique desanimado e desperdice, desperdice, não consiga aproveitar as oportunidades que se colocam à sua disposição. E aqui no fundo do deck nós temos aqui a sacerdotisa, a cura do passado. A sacerdotisa fala de parar de olhar para o passado. A sacerdotisa fala que vocês estão olhando demais na direção errada. Vocês estão olhando para o passado e vocês estão desperdiçando oportunidade. É hora de você usar a sua intuição, prestar atenção, equilibrar as polaridades, a dualidade no seu ser. Você acreditar mais na sua força, na sua capacidade. Porque essa ilusão, esse bloqueio, esse impedimento que você enxerga, percebe ou sente, na verdade é uma ilusão, tá? Você é capaz de driblar tudo isso. Aqui é um arcano maior em cima de um arcano menor. Aqui é você tem capacidade, você tem força e você é muito capaz de sair dessa energia aqui de bloqueio de impedimento, inclusive gerados através de muitas informações, muita confusão na sua cabeça, muitas ideias. Um monte de ideias servilhando, um monte de coisas você pensando. O pai de espada também me traz energia aí de um pouco de imaturidade, a hora de trazer um pouco mais de maturidade emocional, mental, né? Uma maturidade num sentido geral, tá? Eu vejo uma energia aqui muito incrível para vocês, tá? Mas para isso, vocês têm que soltar o velho, tá? Olha aqui, o 10 de pau, vocês carregando bagagens que são desnecessárias, vocês carregando pesos que não são úteis para vocês no momento presente, necessidade aí de vocês elevarem a autoestima, acreditarem que vocês são muito maiores, melhores e mais fortes do que isso que vocês estão vendo. Vocês estão numa energia de atração, mas vocês precisam acreditar nisso, tá? Tanto que o primeiro arcano foi a Imperatriz, energia de algo novo, só que aqui eles já advertem. Existe essa energia disponível, mas para você acessar essa energia, você precisa soltar o seu passado. Você precisa largar esse peso nas suas costas, porque com esse peso, você até vai chegar no seu destino, mas vai demorar muito mais. Por quê? Porque é muito mais fácil andar com 3 quilos numa mochila do que com 30. Então, para para pensar. Acredite, não tenha medo de deixar as coisas para trás, porque você está na energia da rainha de pau, sabe? Tudo que você quer, você atrai. Você consegue, tá? Então, não precisa ter medo, não precisa ficar apegado a uma energia que nem existe mais, uma energia que não te nutre, uma energia que, na verdade, te intoxica, tá? Vamos lá? A rainha de ouro. Você já é suficiente, você já é independente, você já é o que você precisa. Você não precisa de outra pessoa para isso. A outras pessoas ou as outras situações, o trabalho, seja o que for. O familiar, ele precisa estar na sua vida e ele está na sua vida para somar, para transbordar. Olha só. Confia nessas orientações e você vai começar a construir algo novo e tenha a tendência de se tornar sólido, próspero. É vocês aqui iniciando, de repente, uma nova relação muito mais próspera, um novo trabalho muito mais próspero. Uma nova jornada espiritual muito mais próspera, uma nova relação interpessoal, ou seja, uma relação com você, que é muito mais próspera. Mas, para isso, vocês precisam soltar aquilo que, na verdade, está adoecendo, ao invés de trazer saúde, ao invés de melhorar. Está piorando a situação ao invés de melhorar, tá? A necessidade é você acreditar no seu poder pessoal, de você lutar, defender as suas prensas, sim, mas de acordo com aquilo que é divino. Proteja-se, né? Faça o que tem que ser feito, tá? Existe uma energia aqui onde, através desse processo de você realmente soltar o velho, focar no agora, se desfazer de velhas bagagens, acreditar no teu poder de tração, acreditar que você já tem, já é tudo o que você precisa. Existe uma energia aqui onde você sai, né? De uma situação desafiadora na sua vida, tá? Porque existe, sim, algo acontecendo com vocês, cancerianos e cancerianas, mais que vocês estão apegados e que vocês estão encontrando dificuldade para soltar, ok? Salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, salve Crowley. Energia, possíveis acontecimentos e orientações do mundo espiritual para o coletivo do signo de câncer. Salve, 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 salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divino apresentação, Deus, Deusa, salve, ok? A crueldade, né? O que está sendo cruel com você, né? Noite de sono perdi, preocupações, você pensando sempre no pior, para de pensar no pior, você não vai ficar sozinho, sozinha, você não vai ficar sem emprego, né? Você não vai, né? Você não vai sofrer, a não ser que você queira. Universizar, te dando aqui as opções, os caminhos para que você deixe essa energia de preocupação. Essa energia onde você não sabe o que fazer, olha o sete de copas aqui. O universo fala, coloca os pezinhos no chão, porque o que é seu já está na sua vida, já está na sua energia, você só precisa abrir espaço para que isso entre na sua vida, entendeu? Energia, mais uma, mais uma. Cavaleiro de barco, tá? Eu pensei que era uma coisa. Gente, presta atenção no que eu vou dizer, porque aqui é uma baita de uma orientação. Olha o que tem aqui, a carruagem. Presta atenção, porque talvez aqui eu vou trazer a mensagem, a orientação que vai motivar vocês a agir, a fazer. Lembre-se, vocês são cancerianos, vocês têm essa tendência, então vocês têm que trabalhar isso, tá? Essa tendência de ficar preso ao passado, de ficar trazendo o passado para o agora, mas o passado não volta, o passado não está aqui. Eu vejo vocês olhando para trás, eu vejo vocês realmente precisando curar esse passado. O oito de espadas me fala que isso tudo está bloqueando e impedindo sua vida. E não é porque isso está bloqueando, mas porque você está permitindo que isso bloqueie e impeça a sua vida de prosperar. É a sua energia, você permitindo que isso aconteça. Só que o cavaleiro de bações me fala que, tá? O cavaleiro de paus me fala de empolgação, de ânimo, de algo que chega numa velocidade muito alta na sua vida, causando, trazendo uma grande transformação, tá? E é lógico, a escolha é sua, né? Porque você só vai perceber, por mais que seja algo realmente relevante, significativo, né? Você só vai conseguir perceber essa energia se você soltar essas cargas todas. Quatro de paus, quatro de copas, dez de paus, oito de copas. E a partir do momento que você solta isso, você percebe essa energia chegando, essa energia que vem transformar a tua vida, você tem a oportunidade de deixar de sentir dor, deixar uma tristeza, uma angústia pra trás. Tem a oportunidade aí de se perdoar e perdoar aqueles... E eu vou falar pra vocês, o universo está fazendo movimento. Nós temos um arcano maior. O universo está tentando fazer de tudo pra que você prospere, pra que você alcance o destino, a sua vitória. Pra que você saia dessa energia de... Aqui é o oito de copas. Eu estava falando de bloqueio e impedimento, né? Tem também, tá? Tá aqui o oito de espadas. Mas o oito de copas é a energia de você deixar pra trás. Mágoas, rancores e ressentimento, tá? Mas isso também está bloqueando e impedindo a sua vida. Será que vocês viram? Mas isso está bloqueando e impedindo a sua vida, tá? Eu não sei. Deveu um probleminha aqui? Então eu vou falar de novo e me desculpem, tá? Eu falei pra vocês aqui que aqui era oito de espadas, né? Ela bloqueia impedimento. Mas eu li errado. Às vezes o tarô do Crowley me confunde. Mas, de qualquer forma, tem sim o bloqueio e o impedimento. Mas o oito de copas me fala de vocês deixarem pra trás mágoas, rancores e ressentimento, tá? Isso tudo, né? O universo está trazendo essa energia pra vocês saírem do desequilíbrio. Onde vocês rebolam, né? Vocês despendem de um grande esforço pra manter as coisas de pé. Por quê? Porque parece que as coisas estão travadas e não estão indo pra frente. É hora de você realmente iniciar uma nova jornada. O louco fala aqui de você deixar algumas coisas pra trás e simplesmente seguir em frente e ir em direção ao novo. E se jogar numa nova energia, de se lançar numa nova consciência, num novo horizonte, numa nova jornada. Tá? Fato aqui, ó. E o mais importante. O universo é a carruagem. A carruagem é uma das cartas mais positivas que tem dentro dos arcanos maiores. Por quê? Porque o carro, ele sempre tá trazendo movimento e velocidade pra vocês alcançarem o objetivo de vocês, tá? Só que o universo, ele é lindo e maravilhoso. Ele não vai desrespeitar você. Ele não vai fazer com que você... Né? O universo não vai fazer com você algo que você não queira. Você tem o livre-arbítrio. O sim. O universo vai entender o seu sim quando você soltar. Isso que você tá apagado. Você começar a focar teu olhar, a tua atenção no momento presente. Você te desfazer de bagagens pesadas e você deixar pra trás. Remortos, angústia, rancores, repetimentos. Magos. Tá? O universo tá fazendo movimento pra levar você em direção à tua vitória, ao teu destino, ao teu propósito. Gratidão, universo. Salve, cigano. Salve, cigana. Salve, Santa Sara Kali. Op-tchau. Op-tchau, riu. Op-tchau, riu. Salve. Gratidão. Salve. Op-tchau, riu. Salve, universo. Energia para o coletivo do signo de câncer. Gratidão. Salve, luz. Salve, amor. Salve, o grande espírito criador. Salve. Salve. Momento aí. Feliz chegando. Muitos amigos espirituais junto com vocês. Mas, principalmente, que uma energia de vocês concluir e finalizar ciclo. e de vocês serem mais honestos e fiéis a vocês, porque vocês não estão ocendo. Ok? Energia para o coletivo de câncer. Mais uma. Mais uma. Certo. Gente. Cancerianos e cancerianas. Eu vou passar uma mensagem para vocês, tá? Existe uma nova fase se iniciando na vida de vocês. Existe uma mudança de fase na vida de vocês, que surge a partir de uma finalização de um ciclo, de vocês enterrarem algo. Enterrarem. Alguém fica desenterrando morto? Não. Então, não desenterre aquilo que você enterrou. Não desenterre aquele passado que já também está morto, que já não existe mais. Existe uma finalização de ciclo, um renascimento, uma transformação que surge a partir do momento que você se livra daquilo que é pesado. O dez de palmas fala de você sobrecarregado, sobrecarregada com toda essa energia, tá? Eu vejo um cinco de mudança, um oito de prosperidade, e aqui um seis de amor, tá? Um amor incondicional. Esse amor aqui é muito mais o amor por si mesmo, por si mesmo, a energia, a necessidade de você realmente se dispor a se livrar desses pesos. Acreditar na tua força e no teu tamanho, tá? Pra que você melhore as suas relações aí, tá? Relação com a família, com o parceiro, com a parceira, com o chefe, com o trabalho, tá? Uma grande vitória chega até vocês, principalmente no coração de vocês, mas pra isso vocês têm que seguir as orientações. Vocês vão chegar no destino de vocês e vocês vão. Se vocês seguirem as orientações, é mais rápido e vocês deixam uma dor pra trás. Se vocês não seguirem as orientações, é simples. Vocês simplesmente continuam sofrendo. Isso para as pessoas com quem a energia ressoou. Se não ressoou com você, tá tudo bem, tá tudo certo, entrega por inverso, devolve e ele entrega pras pessoas que precisam ouvir, tá? Pegue pra você aqui somente o que é seu, tá? Mas eu vejo uma energia muito forte aqui de você, né? Vibrando aí numa energia que não existe, ok? Salve energia das ervas, salve tarô da fita energética, energia das ervas para o coletivo do signo de câncer. Gratidão, salve. Vamos lá. Energia das ervas para o coletivo do signo de câncer. Anise estrelado, você está muito explosiva, explosiva. Pratique a tolerância e elimine o estresse. Caráter fita energético físico. Chakra em que atua? Segundo chakra. Essa situação toda, depois vocês comentam e falam pra mim, está tornando vocês, deixando vocês estressados. Está na hora de trabalhar aí o chakra umbilical, o chakra sacral, o explaining, o chakra sexual, para que vocês tragam mais vitalidade, mais prazer, mais lazer, mais vitalidade, mais diversão na vida de vocês. Precisa tornar a vida mais divertida e mais leve. E pra isso, trabalha a tua energia sexual. A tua energia sexual, não. A tua energia também, né? Mas a tua energia do chakra esplênico, do chakra, né? Aqui, umbilical. Ok? Cor positiva pra vocês que ainda vai... E isso vai trazer bastante alegria. Cor laranja. Usem bastante cor laranja nos próximos dias, ok? Não se esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Se você gostou de mais a energia, clica no sininho também pra que você ative todas as notificações e fique por dentro de tudo. Vejo vocês à noite aqui no YouTube, na live. Ou, né, na semana que vem, na tiragem de vocês, novamente. Gratidão. Beijo no coração. Namastê. E até a próxima.